Muita violência, mas muita violência mesmo em Viporã, tá? Quando eu falo assim, ó, vai se transformando na cidade mais violenta da nossa região, é óbvio que se a gente pegar os números de Londrina, eles são muito maiores. Mas proporcionalmente, se a gente levar em conta o tamanho das duas cidades, em uma semana, foram quatro homicídios lá. E ó, e acho que se a gente pegar os números absolutos, esquecer da população, na última semana a gente não teve quatro homicídios aqui em Londrina. Quatro mortos. Só no final de semana foram dois, tá? A polícia agora tá investigando pra saber se todos esses crimes têm alguma ligação. Se os dois crimes do final de semana teriam um paralelo traçado entre eles. Vamos entender direitinho? O Lamartine foi até lá e preparou uma reportagem. Uma semana muito violenta em Viporã. Na tarde de domingo, outro homicídio e mais um mistério a ser desvendado pelas investigações. Numa estrada rural às margens da APR 090, entre Viporã e Sertanópolis, um cadáver foi localizado, no meio de uma plantação de milho. Nenhum documento foi encontrado nas roupas, mas havia a possibilidade de que o corpo fosse de um rapaz, que tinha sumido na sexta-feira. Familiares do rapaz foram até o local e confirmaram que era o parente desaparecido. Ele foi identificado como Jean Neyve de Batista, de 23 anos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, Jean teria saído de casa na sexta, dizendo que iria para Londrina. Mas o que aconteceu nas horas seguintes é uma história muito estranha que terminou em tragédia. Os familiares também relataram no BO terem sido procurados por um homem de moto que relatou que Jean havia sido agredido em uma boate no Conjunto Novo Amparo, em Londrina, e depois colocado pelos agressores no porta-malas de um carro. O corpo foi encontrado no milharal com disparos de arma de fogo na região da cabeça e muitas marcas de agressão. De acordo com a perícia, existe uma possibilidade de que Jean tenha sido executado em outro local e o corpo deixado na plantação de milho. Uma vítima fatal atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça e com diversas escoriações por todo o corpo também. As vestes rasgadas, um pouco da plantação estava amassada ao redor dele quando chegamos, mas a questão de marcas na terra, na estrada, é complicado de averiguar. Haja vista a chuva das últimas horas na cidade, né? Na sexta-feira, um homem de 31 anos foi assassinado a tiros no Jardim Antônio Sempre Bom, em Ibiporã. Um dia antes, na quinta passada, um jovem de 20 anos, identificado como Fabrício José da Rocha, foi executado em frente a uma casa no Conjunto Miguel Petri, também em Ibiporã. No local foram encontrados diversos cartuchos de calibre 12. A polícia militar diz que novos elementos ainda são necessários para saber se existe alguma ligação entre todos esses crimes. O próprio inquérito vai apurar se há alguma conexão entre os demais crimes. Então, é uma situação que fica a cargo da nossa co-irmã, a polícia civil, e por meio da autoridade de polícia e judiciário, o delegado vai se apurar o fato por meio do inquérito policial. O delegado de Cambé, que está tratando do crime em Ibiporã, diz que o motivo pode ser desavenças antigas, mas tudo ainda é investigado. Nós temos a informação já, né, de que isso aí seria uma desavença, ele teria sido espancado, o corpo dele levado para Ibiporã, na verdade, segundo o perito, o corpo já estava com rigidez, isso quer dizer que ele teria morrido no espancamento, provavelmente na cidade de Londrina. Então, vamos fazer contato com a delegacia de homicídios em Londrina, compartilhar as informações, para que possamos fazer, pelo menos em conjunto, essa investigação e chegarmos à autoria. Também estamos investigando a vida pregressa da vítima, para saber se essa confusão se deu por vingança, por represária em razão de algum outro crime do passado, ou não, se foi alguma coisa passional. Música Música